Mãe fiel, que nos abraça, é terra como é a Bíblia. Mãe fiel, que nos abraça, é terra como é a Bíblia. Mãe fiel, que nos abraça, é terra como é a Bíblia. Mãe fiel, que nos abraça, é terra como é a Bíblia. Mãe fiel, que nos abraça, é terra como é a Bíblia. Mãe fiel, que nos abraça, é terra como é a Bíblia.